Meu nome é Wilson de Martini Júnior, sou médico oftalmologista e toda semana tem um vídeo novo falando sobre dicas valiosas de como cuidar melhor dos seus olhos. Por isso não se esqueça, já se inscreva no nosso canal e siga-nos no Instagram. Mas tem ainda muita coisa para a gente falar. Uma delas é a questão que a gente falou, eu tenho presbiopia, ou seja, eu também tenho dificuldade para perto. Dá para fazer cirurgia corretiva a laser com a presbiopia? Existe outra causa, outro método, outra coisa que seria mais indicada? Então assim, dá sim para fazer. É claro, o processo de envelhecimento do cristalino que leva à vista cansada é um problema de uma lente dentro do olho e não da córnea. É um processo irreversível que acontece com 100% das pessoas. Ninguém escapa desse envelhecimento e isso faz com que o olho acabe tendo um foco mais fixo. Quem tem uma visão de longe boa, vê só longe e não vê perto. Ou quem tem grau nas duas situações, precisa de dois tipos de óculos diferentes, por isso usa um óculos multifocal, bifocal, progressivo. Então assim, a gente pode sim fazer a cirurgia, porém a gente muda um pouco a estratégia, dependendo do grau, dependendo da idade e dependendo da presença de outras alterações do próprio cristalino. Então assim, o paciente míope, de cerca de 45, 50 anos, tem um grau de miopia, quando a gente vai corrigir essa pessoa com o laser, a gente não vai deixar os dois olhos perfeitos para longe, senão ele vai precisar de um óculos para leitura o tempo todo, ele não vai ficar satisfeito. Então o que nós fazemos? A gente corrige o olho dominante totalmente para longe e corrige o olho não dominante numa visão mais intermediária para perto, dependendo um pouco da idade e das atividades usuais da pessoa, por isso é importante realmente personalizar bem o tratamento. Isso faz com que no dia a dia a pessoa consiga se virar muito bem. Com os dois olhos abertos, ela tem um olho vendo melhor longe, um olho vendo melhor perto, os dois, existe um processo de neuroadaptação que faz com que a pessoa não tenha que ficar fechando um olho, fechando o outro e consiga ter uma excelente qualidade de vida. É claro que nesse cenário a gente sempre orienta que em algumas situações o óculos pode melhorar ainda mais. Então ela pode não ficar 100% independente do óculos, mas 95% do dia, 98% do dia, dependendo das atividades que ela fizer, até 100% do dia ela não vai usar o óculos. Mas se às vezes ela for fazer um detalhe, é horrível, vai fazer um detalhe no ouro ali, ela pode usar um óculos para deixar os dois olhos mais para perto e fazer com que ela complemente aquele olho que está para longe e consiga fazer esse detalhe. Às vezes, para dirigir à noite na chuva, pode ser mais confortável estar com os dois olhos perfeitos para longe. Então ela pode ter um óculos que fica só no porta-luva do carro, que é monofocal, que é um óculos de baixo custo, que numa lente nem vai ter grau porque aquele olho já está focado para longe e vai pegar o olho de perto, o outro olho que estava para perto e vai jogar para longe também e ela vai conseguir dirigir melhor nessas situações. Então a gente coloca que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida, a gente não consegue voltar com um olho de 15 anos de idade, porque esse realmente a gente não consegue reverter o processo do envelhecimento do cristalino, mas a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida. Só voltando até, dependendo do grau, a gente pode usar o laser e dependendo do grau e da idade, às vezes a pessoa tem mais de 50 anos, 55 anos e além da vista cansada, ela tem um pouquinho do envelhecimento do cristalino, ou seja, a lente dela não está perfeitamente transparente. Às vezes é subclínico, ela não percebe uma perda de qualidade, ela com o óculos consegue ter uma visão aceitável, mas já tem um cristalino um pouco mais envelhecido, ela já tem um grau positivo de hipermetropia, a gente pode lançar a mão já da cirurgia do implante da lente da catarata. Nessa cirurgia, a gente hoje em dia tem lentes de excelente qualidade, lentes bifocais, trifocais, que dão a visão de longe e de perto. Existe algo que vem junto, existe um pouco de halo ao redor das luzes, mas em geral a qualidade de vida é bastante aceitável, é muito boa, os novos modelos são realmente excelentes. Exatamente. E você falou tudo aí também, né? A questão não só objetivando muitas vezes zerar o grau. A gente, com a cirurgia, a gente visa dar independência para a pessoa do uso do óculos para a maioria ou para boa parte das atividades dela, né? Então, dependendo do que ela faz, ela não precisa ter os dois olhos zerados em termos de grau, vamos dizer assim, né? A gente pode achar como se fosse, o que a gente fala, você acabou de falar bem, a monovisão, né? Um olho um pouco mais para longe, outro para perto, para poder dar essa autonomia mesmo para as pessoas que já estão aí com a vista cansada, com a presbiopia. Tchau, tchau.